Deixe o coração de lado Muita gente tem falado Mas é que eu não sei viver sem ter ninguém Viver sem ninguém eu não quero Não posso viver sem amar ninguém Quanto mais a gente vive Mais a gente aprende a viver Já tentei viver sozinho, mas eu não consigo aprender Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende a viver Já tentei viver sozinho, mas eu não consigo aprender Viver sem ninguém eu não quero, não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém eu não quero, não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém eu não quero, não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém eu não quero Não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém eu não quero Não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém eu não quero Não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém eu não quero Não posso viver sem amar ninguém Viver sem ninguém